Não é o género que nos define. Dentro de um campo, numa quadra de básquet, ou num estádio, só o teu desempenho é avaliado. Ninguém pergunta de onde vens. Não quero saber o teu aspecto, ou como te vestes. O respeito ganha-se quando te esforças, quando te dás mais do que esperavas conseguir. Igualdade é liberdade e a oportunidade deve ser igual para todos. O talento está no nosso ADN. A força corre-nos no sangue. Somos o pensado deste ano sangue. O que nos move. Cabo Verde. Pela igualdade. Sempre. Somos diferentes. Somos iguais. Somos um só. Somos Cabo Verde. Base. Somos Ecstol. Somos um símbolo Santos.